O presidente Jair Bolsonaro desembarca agora pela manhã no estado de Pernambuco. Ele vai sobrevoar as áreas atingidas pelas fortes chuvas na região desde a última quarta-feira e vai falar do apoio do governo federal às vítimas das enchentes. De acordo com um boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado ontem à tarde, subiu para 79 o número de mortos. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz os detalhes para a gente sobre esse assunto. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse número de mortos foi confirmado ontem pelo governo do estado. E como você disse, as chuvas afetam a região desde a última quarta-feira. Quase 4 mil pessoas estão desabrigadas e ainda há desaparecidos nas cidades de Recife e também de Olinda. Os municípios de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana e de Recife, declararam situação de emergência. Ainda existem pelo menos 12 pontos de deslizamento. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que determinou ao Ministério do Desenvolvimento o monitoramento da situação e também o envio de equipes para auxiliar as autoridades locais, incluindo as Forças Armadas. Neste domingo, uma comitiva de ministros do governo federal sobrevoou a região. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, o governo federal editou medidas provisórias, abrindo crédito extraordinário para socorro humanitário e restabelecimento de serviços essenciais. Vamos assistir. Tem uma equipe da Defesa Civil Nacional aqui comigo, vai permanecer aqui enquanto a situação assim demandar, enquanto a situação perdurar, para auxiliar as autoridades locais nos próximos passos. O presidente Bolsonaro editou duas medidas provisórias, abrindo crédito extraordinário em favor do Ministério para fazer atendimento de resposta, socorro à assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestruturas destruídas por desastres, em função das chuvas que vêm acontecendo no país nos últimos meses. Olha, o ministro da Saúde também se deslocou neste fim de semana até a região e anunciou o envio de insumos e recursos humanos. Nós já estamos providenciando insumos com o chamado kit desastre da Secretaria de Vigilância e Saúde para que se some as ações do Estado e do município e nós consigamos minorar o sofrimento da nossa população. Também verificamos os danos a eventuais estabelecimentos de saúde, comunidades básicas de saúde e a necessidade de apoiar os estados e municípios com recursos humanos que possam ajudar nesses momentos de dificuldade. Hoje, pela manhã, será a vez do presidente Jair Bolsonaro sobrevoar a região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva permanece aí nesta segunda-feira ali na região. A precipitação é considerada acima da média dos últimos 30 anos. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações.